e a sua alma do juízo final a Bíblia diz que o homem veio para a terra nu e nu ele vai tornar o que você vai levar nessa terra a Bíblia Sagrada diz bem claro que é as suas obras os homens irão dar conta perante o juízo de Deus os homens irão dar conta perante o juízo final a Bíblia diz enquanto a vida há esperança Hebreus capítulo 9 versículo 27 depois que o homem morre segue-se o juízo de Deus depois que morreu não adianta, acabou a oportunidade busque a Deus enquanto tem vida busque a Deus agora o amanhã só pertence a Deus o depois só pertence a Deus você não sabe se daqui a pouco você vai estar vivo você não sabe se daqui a pouco você vai comer ou vai beber então é momento de nós atentarmos para uma tão grande salvação os homens estão cegos andando seus próprios caminhos esquecendo da salvação esquecendo que Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é a verdade e Ele é a vida estão se esquecendo que o juízo de Deus não é brincadeira iremos dar conta de cada palavra de cada pensamento de cada atitude que proferimos a face dessa terra diz a Bíblia que o homem amante de si mesmo aqueles que amaram mais o dinheiro do que a Deus aqueles que amaram mais as riquezas desse mundo do que as riquezas do céu a Bíblia diz que Ele estará perante o juízo de Deus e a Bíblia diz que não sobrará nem raiz e nem ramo todos iremos dar conta perante o juízo do Senhor a forma que você se encontra você está preparado para se encontrar com o juízo de Deus será que você está preparado para se encontrar com o juízo do Altíssimo a Bíblia diz que naquele dia Deus trará a juízo tudo que está encoberto o que o homem fez o que o homem praticou naquele dia dará conta perante o juízo do Senhor a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles que andaram no curso desse mundo na bebedeira nas drogas na prostituição no adultério irão dar conta a juízo de Deus irmão é momento de você se arrepender larga o tráfico larga as drogas larga a cachaça Jesus está voltando o caminho da perdição está esperando a sua alma a Bíblia diz que aqueles que amaram o mundo o amor de Deus não está nele aqueles que amaram o mundo o amor de Deus não está nele Deus não ama todo mundo ele ama aqueles que te amam e aqueles que guardam a sua palavra o que faz você estar de pé é a misericórdia de Deus está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira mas Deus não amou a sua prática Deus não amou o seu pecado Deus o amou a sua mentira você não vai entrar no céu mentiroso você não vai entrar no céu no segundo casamento aleluia aquilo que o homem plantar perante o juízo de Deus ele vai dar conta naquele dia é momento de refletir a nossa vida é momento de se arrepender enquanto a vida há oportunidade enquanto a vida há tempo depois que morre acabou aí segue-se o juízo de Deus você parou para pensar que hoje você pode se encontrar com o juízo de Deus será que você parou para pensar hoje que você pode dar conta ao Senhor de todas as suas obras será que você pensou hoje que o Deus de Israel o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o mesmo Deus que condenou o mundo por causa da rebeldia do homem através do dilúvio é o mesmo Deus que irá salvar a sua alma você que crê mas quem não crê já está condenado porque que o homem já está condenado porque ele amou mais o mundo do que as obras de Deus agora você está entendendo porque nem todos vão entrar no céu agora você está entendendo que não é qualquer um que vai entrar no céu a Bíblia diz que só vai entrar no céu aqueles que negaram a sua própria vida só vai entrar no céu aqueles que negaram a mentira porque esse mundo é mentiroso esse mundo é ilusão esse mundo é passageiro meu amigo o diabo quer vir levar a sua alma o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma depois da morte irmão não vai dar tempo de amar não vai dar tempo de pedir perdão para Deus depois da morte já era você está esperando o que para se arrepender você está esperando o que para tomar vergonha na cara e se arrepender e entregar a sua vida para Jesus a Bíblia diz que Deus é o Deus fogo consumidor a Bíblia diz que no juízo de Deus ninguém fugirá da mão de Deus não tem como meu irmão fugir daquele que vive e reina para sempre a Bíblia diz que por amor a Deus aqueles que querem entrar no céu eles negam a sua própria vida como é que você pode falar que ama a Deus e não guarda a sua palavra pois aquele que diz que ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso como é que você pode falar que ama a Deus se você não guarda a sua palavra que os homens não guardam o juízo de Deus você está achando que naquele dia você vai estar você está achando que naquele dia se você continuar no mentira se você continuar enganando e sendo enganado você está achando que o céu meu irmão é para você é necessário o homem nascer de novo é necessário o homem se arrepender Deus abençoe irmão olha o que a Bíblia diz que naquele dia no dia de Noé assim será a vinda do Senhor eles comiam eles bebiam casavam excitavam em casamento você está pensando meu irmão que Deus é brincadeira você está pensando que Deus não está vendo todas as coisas a terra está sofrendo a ira de Deus a Bíblia diz que nos últimos dias os homens estariam mais amantes assim do que de Deus sabe por que muita gente não quer servir a Deus amou mais a mentira sabe por que muitos de vocês não servem a Deus porque não quer largar o adultério sabe por que muitos de vocês não querem servir a Deus porque não quer largar a maconha não quer largar o tráfico não quer largar a mentira meu irmão não tem como entrar no céu de qualquer forma uma hora esse dia vai acontecer a terra será destruída pela mão de Deus e todos aqueles que estiverem aqui que estão mentindo para si morrer a si próprio achando que vão para o céu de qualquer forma não tem como é hora de se arrepender Deus está dando oportunidade a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus há tempo que o homem tem que se arrepender olha só o que está acontecendo na terra os homens estão mais amantes da religião da mentira do que a de Deus Deus não é uma religião Deus não é uma placa de igreja Deus não é mentira segundo a Bíblia sagrada vai dizer eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida olha o que Jesus está dizendo não existe verdade a não ser nele não existe caminho a não ser nele ainda há esperança para você se arrepender nessa hora você sabe quantas pessoas pensaram que ia fazer faculdade ia trabalhar ia construir uma família e não puderam a morte veio para eles muitos os seus planos podem ser frustrados sabe por que meu irmão ninguém sabe a hora o dia que vai morrer você imaginou se você morrer hoje bebendo se prostituindo mentindo você parou para pensar hoje que o diabo pode vir buscar sua alma você que faz a vontade do mundo a bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira é por isso que muito está sendo o filho do diabo muitos estão amando o seu pai é e só amando imagem de escultura é só amando a mentira tem muita gente que não quer servir a Deus porque não quer largar a prostituição não quer largar o sexo fora do casamento e isso Deus condena porque que muita gente está sendo escravizado pelo pecado porque que muita gente está sendo escravizado pelo diabo porque não querem Jesus é por isso que a vida não anda é depressão angústia desespero vontade de suicidar vontade de se matar isso é o que está acontecendo em toda a terra abra as notícias para você ver pai matando filho filho matando pai e isso não muda só vem piorando Jesus disse isso que nos últimos dias os homens amariam mais o mundo muito mais do que a Deus tem gente que prefere ir para o baile funk do que ir para a igreja está amante mais de quem do mundo tem gente que ama mais ir para o shopping do que buscar Deus está amante mais do mundo tem gente que está amando mais a família do que a Deus diz na Bíblia aquele que ama mais o filho não é digno de mim aquele que ama mais a mãe o pai do que a mim não é digno de mim buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão aquilo vai ser pego de surpresa um dia esse mundo será destruído pela ira de Deus um dia esse mundo sofrerá a ira de Deus você está vendo eu pregando aqui muita gente não gosta da pregação da palavra muita gente não para para ouvir o evangelho da mesma forma que eu estou pregando aqui será foi também lá no tempo de Noé da mesma forma que eu prego aqui e ninguém para para se arrepender da mesma forma foi no tempo de Noé Noé pregou 120 anos sabe quantas pessoas entraram na arca e foram salvas? 8 você sabe que é 120 anos a Bíblia diz que Noé pregou 120 anos e 8 pessoas foram salvas do dilúvio o mundo não quer as coisas de Deus amantes em sua própria vida adoram fala que conhecem a Deus mas negam com as suas próprias obras você está achando que um dia você não vai prestar conta né você está pensando que vai ver que você um dia não vai prestar conta um dia daremos conta de todas as coisas histórias a Bíblia diz que vai ter amigua a Bíblia diz até a Bíblia diz a Bíblia diz Transcrição e Legendas Pedro Negri